Oi Flo! Esse é meu mundo, eu espero que você goste. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de como vocês podem tirar fotos simples, porém criativas para montar um stories bem bonito. Então a Kai começou me ajudando a tirar umas fotos e a ideia era tirar a foto dela com o sol batendo na mão e planta, porque fotos que remetem à natureza ficam muito bonitas nos stories e no feed também. E é uma foto que você pode tirar em casa, não precisa sair, pode ser com plantas naturais ou artificiais, você pode tirar fotos de detalhe como segurando uma flor com a flor perto do rosto ou folha. Então a ideia foi essa. E agora eu fui no PixArt, eu quero fazer uma edição, porém não tão elaborada, então eu decidi colocar um raio de sol na mão e procurei por luz. E é aquela coisa, você tem que ir tentando procurar até você achar algo que lhe agrade. Não era daquele jeito, eu queria desse jeito aí. Então eu simplesmente ampliei ela e deixei ela um pouco transparente. Sei que não é natural, mas era o efeito que eu queria que se tornasse um pouco natural. Eu fui procurar efeitos de edição, mas não encontrei nenhum filtro que eu gostasse, então eu mesma decidi fazer. Eu fiz o básico, mexi em brilho, contraste, saturação, temperatura, matriz. Nada muito brusco, sempre pouquinho ou aumentando ou diminuindo. Você faz aí do jeito que você achar que fica melhor. No vídeo anterior eu ensinei como é que eu faço aí no PixArt, mas caso vocês queiram um vídeo mais completo, comenta aí que eu trago pra vocês. E agora eu fui pros stories. Eu peguei uma frase que tivesse a ver com a imagem e a única coisa que eu fiz foi escrever a frase e encontrar as palavras que eu achasse de mais impacto, de mais efeito, as palavras mais bonitas e dei um destaque a elas. Gente, não tem segredo, é uma questão só de você observar. Eu selecionei duas palavras pra ficar em destaque. E como eu mostrei no vídeo passado, eu fiz a questão das revistas, né? Então eu fiz algumas partes com a mesma fonte e as outras com fontes diferentes pra dessa misturada. E não tem segredo, é só você ir tentando, olhando cor que fique bonita, o que dá pra ver na foto. Eu acho que o maior segredo é você encontrar uma frase que combine com a foto, observar as palavras que são mais importantes ou que têm mais impacto, que são mais bonitas e dar um destaque a elas. E tentar organizar a frase do jeito que você goste, porque o mais importante não é só agradar as outras pessoas, mas agradar você mesmo. É você olhar e ver que ali tá bonito, que tá do jeito que você gosta. Eu acho que isso que é o mais importante quando eu faço as minhas montagens. É uma coisa rápida, não demora tanto, mas também é uma questão de você se dedicar. Faz só quando você tiver um tempinho, porque aí você vai olhando cor que fica legal, a fonte, tudo que tem, que combine, ou com a palavra, no caso aí, amor, eu coloquei rosa, não tem nada a ver com a cor da foto, mas sempre que a gente fala em amor, vem logo rosa ou vermelho na cabeça. E eu tentei manter o padrão de cores, cores suaves. Outra coisa que eu também mostrei no vídeo passado foi utilizar os filtros do próprio Instagram para poder deixar a imagem diferente e dar um visual diferente para o meu Stories, porque nem todo mundo faz isso, então já é um diferencial. E com o tempo que você vai fazendo, você vai vendo o que fica legal, o que não fica. Eu decidi colocar um sombreado aí nessa terceira partezinha que tá escrita. E é só testando que você vai ver o que fica mais bonito, o que lhe agrada. E aí eu salvo e mostrei aí para vocês outras opções de que vocês podem também ir fazendo. E para essa segunda foto, a ideia era que ela fosse tirada no chão, lá do lado de fora, mas não tinha como eu estar descendo os três andares por conta da minha coluna. Então eu pedi para a Caio fazer assim, na janela. E ela foi tirando aquilo que agradava a ela, o que ela achava bonito. Então eu escolhi a foto que me agradava das fotos que agradaram a ela, para estar fazendo a edição. Então essa edição foi um pouquinho mais simples. Eu decidi ir aí nos pincéis e pegar o pincel, tanto o pincel de linha reta como o tracejado. E eu só fiz contornar aí. E como vocês podem ver, eu fui fazendo várias formas e só depois ficou realmente que me agradava. Então é só você ir treinando, você ir tentando e ir fazendo. E deixa aí nos comentários qual foto que você quer que eu traga para vocês, de corpo, de rosto, dentro de casa, na rua, que eu vou tentar fazer e mostrar para vocês para dar ideias. Outra coisa que eu fiz foi ir aí no flash e dar esse efeitozinho a ele, como se o sol tivesse batido na lente do celular, na lente da câmera. E eu achei que ficou bem legal. E decidi só fazer essas edições, não quis fazer muita coisa, para ficar meio que natural. Então eu fui para os stories e também a mesma coisa. Eu peguei uma frase que tivesse a ver com a imagem, ou que transmitisse na imagem aquilo que eu estava falando. E foi a mesma coisa. Eu escrevi primeiro a frase, para depois separar as palavras mais importantes, para dar destaque. E como vocês vão ver aí durante a edição, não tem tanto segredo. É só uma questão de você ir olhando cores, fundos, se a frase que você escreveu dá para ver nítido, se vai precisar colocar um fundo transparente. Eu mostrei isso no vídeo passado. Vou deixar o link para vocês aqui no final do vídeo. A ideia das cores era que como eu estava com uma foto com o céu, e não tinha nada amarelo para remeter ao sol, eu queria escrever alguma palavra ou a frase inteira que fosse nessa cor. Mas só com o tempo que a gente vai fazendo, e olhando o que combina, e o que não combina, foi que eu percebi que não ia dar tanto certo. E eu decidi não cortar isso da edição, deixar aí para vocês verem que é mudando, é tentando o que você vai encontrar, e deixar no final aquilo que lhe agrada. É super fácil, mas não vou dizer que não dá trabalho. É ir treinando, testando cores. Uma dica é você olhar, tanto no Pinterest como no Google, fotos para inspirar, mesmo que você não repita a foto, você vê o que a pessoa usou de cor, que cor ela combinou com o que, se agradou isso a você. Então, palheta de cores inspiradas em outros stories, em alguma foto ou alguma coisa, é uma dica bem legal para quem não tem essa noção de que cor combina com qual. Então, já pega um stories onde você viu que as cores combinavam, e repete as cores no seu. Você não precisa fazer o mesmo stories, copiar e colar, entendeu? Vocês podem simplesmente se inspirarem na cor, e vai ficar uma coisa única. E outra coisa que eu queria falar para vocês, é que eu vou tentar deixar aqui no canal, aqui na comunidade, uma enquete, e também vou deixar lá no meu Insta. Caso você, quando assiste esse vídeo, já tenha passado o tempo da enquete lá, ou eu não tenha conseguido colocar aqui, manda pelo direct, comenta lá em alguma foto, que eu quero saber qual dia vocês querem que eu poste vídeos como esse, e vídeos de resumo, que são os vídeos que vocês mais gostam. Eu não sei se eu coloco na sexta-feira para vocês estudarem durante o final de semana, ou se eu coloco ele na segunda-feira para motivar a semana de vocês. Eu preciso dessa ajudinha de vocês, eu não sei qual é o melhor dia que vocês gostam. Na segunda-feira, que é um dia que ninguém gosta muito, que vem no final de semana, já vai começar uma semana cansada, tem um pouquinho de inspiração. Ou na sexta-feira, já que a semana é tão corrida, e vocês têm um final de semana livre, quem gosta de estudar os finais de semana, deixa aqui no comentário, nas enquetes. Eu vou somar todas as respostas de vocês, para poder, assim que eu puder gravar os vídeos de resumo, eu conseguir colocar eles para vocês no melhor dia. Gente, procure aí gifs que vocês gostam, para enfeitar a foto, a questão dos filtros também, tenta utilizar os filtros que tem, vê aquilo que lhe agrada mais, e eu vou deixar aqui algumas ideias que eu fiz, para inspirar vocês. A próxima ideia, é com lanche. Aí nesse dia, a Kai comprou o açaí, e eu pedi para ela, para tirar a foto, eu botei esse negocinho daí, de madeirinha, de palhinha, como se fosse uma esteirinha, mas é para colocar, em mesa de café. Coloquei algumas flores, e essa bolinha de matinho, vocês podem estar colocando outras coisas, se vocês quiserem ideias, de como decorar uma mesa, deixe aqui nos comentários, que eu faço um vídeo, tirando fotos, sobre a mesa, de lanche, café da manhã, jantar, e várias ideias para vocês, então deixe aí nos comentários, se vocês querem. E a Kai foi tirando várias fotos, com ele fechado, com ele aberto, depois dela comer um pouquinho, tirou foto antes de comer, depois que comeu, e gente, é assim, vai tirando várias e várias fotos, para no final só escolher uma, mas é assim que vocês vão fazendo, vocês podem tirar de ângulos diferentes, e postar em outros dias, depende de vocês, nesse caso, a Kai não costuma pedir tanto, o açaí, então, só ficou para esse dia mesmo, e para essa foto, eu não fiz edição, eu gosto, eu gosto de fotos coloridas, com cores naturais, então, eu preferi não ficar mexendo muito, e decidi escrever uma frase bem fácil, aquele lanche da tarde, coloquei também o nome açaí, e aquela mesma coisa, tentei utilizar as cores que tem na foto, nem sempre dá muito certo, então, a gente vai trocando, vai vendo, uma dica para vocês, é escreve primeiro a frase que você quer, para depois ir colocando no lugar, e ir vendo como a organização vai ficar depois, a estética vai ficar depois, porque, para gravar esse vídeo, eu tentei ir fazendo devagarinho, passo a passo, mas não é uma coisa que me agrada, eu prefiro colocar tudo de uma vez, e depois ir cortando e colando, dividindo, e vendo como vai ficar, olha também os gifs, vê se tem algum gif, que não chame tanta atenção, se você quer um stories como esse, que é mais delicadozinho, as cores são mais lilásinhas, outra dica também, é quando você for procurar os gifs, tenta procurar tanto em inglês, como em português, e às vezes não conclua a palavra, deixa a palavra pela metade, porque aí você vê outras opções, pelo menos é sempre isso que eu faço, porque às vezes, a Kai me diz como é em inglês, e eu nem termino de digitar, e já aparece um monte de coisa, então aparece com outras coisas, que são palavras que iriam começar daquele jeito, mas que eu não procuraria, então essa é uma dica, e vai testando gente, é fazendo, vendo cores, vendo fontes, se vai colocar com letra maiúscula, minúscula, vê a questão dos pincéis, se você quer botar neon, se você quer deixar, sem ser neon, só a tinta assim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo para vocês, de stories, que você pode decorar, apenas com os pincéis, deixa aí nos comentários, que eu faço, eu gosto muito, de dar ênfase a uma palavra, e sempre escrever, algo em neon, eu acho que a caligrafia, da fonte neon, é muito bonita, mesmo sendo, ou não sendo neon, eu acho, essa caligrafia, muito bonita, então, eu gosto sempre, de colocar ela, para dar destaque, a palavra que eu gostei mais, ou a que seja mais importante, e eu vou deixar aí, passando, duas ideias, que você pode fazer, e eu espero, que vocês gostem, e a última ideia, do vídeo de hoje, foi de um café, da manhã, eu peguei, eu uso sempre, essa mesa, que está toda arriscada, toda velhinha, mas, eu gosto, e eu peguei, esse negocinho, de colocar os pratos, eu não estou lembrada o nome, eu acho que não é o suplá, esse, mas eu coloquei, aí essa esteirinha, e também peguei, um descanso de panela, nesses mesmos tons, de palha, uma toalhinha, de crochê, que tem aqui em casa, e esse saquinho, que foi de um casamento, onde a lembrancinha, os bem casados, vinham aí dentro, e a minha mãe, bota nos vidrinhos, de açúcar, para deixar mais bonitinho, quando vai montar uma mesa, então, esse primeiro, eu coloquei, a xícara, com café, umas florezinhas, que eu tenho, uns adoçantes, e esse potinho, aí, que é de caputino, eu não tomo, mas, meu irmão toma, aí, eu achei que ficava bonito, então, a Kai foi tirando, aí, de vários ângulos, de um lado, do outro, de cima, botando uma coisa, de foco, tirando outras coisas, de foco, então, eu acho, que fica bem bonito, é uma coisa, que me agrada, e depois, a única coisa, que eu fiz, foi estar mudando, já que eu tirei, o adoçante, eu coloquei, o açúcar, e eu acho, que a, esse crochê, com essa palhinha, essa madeira, fica muito bonita, e com as florezinhas, naquele tom, e também, me agradou muito, e a Kai, fez a mesma coisa, que foi, foi tirando a foto, de vários ângulos, para poder, a gente, ver, qual ficou melhor, na hora, de utilizar no Instagram, e nessa foto, eu fui para, o Pix Arts, então, eu decidi escolher, essa foto, que tem, o ângulo de cima, para pegar, a xícara, porque eu quero fazer, aquele, efeito de caputino, de fazer, a, aquela espumazinha, que fica, e encontrei, uma bem legal, a única coisa, que eu fiz, foi, botar para a transparência, e apagar, até deixar, ela certinha, na xícara, e você pode, estar olhando, outras decorações, como a fumacinha, ou outro modelo, de espuminha, que agrade você, eu tentei, procurar a fumacinha, mas eu não me encontrei, então, decidi, para os stories, e nos stories, eu fiz a mesma coisa, aquele efeito, de palavras chaves, com fontes diferentes, eu decidi, colocar em uma frase, bem simples, e utilizei, o mesmo esquema, tentei utilizar, a palheta de cores, que tinha, na foto, coloquei, o fundo transparente, as fontes, de cores, e formatos, diferentes, fui tentando, pegar, tudo que eu achava, que ficava bonito, e organizar, de uma forma, que ficasse, visualmente, bonita, no meu gosto, lembre, gente, de toda vez, que vocês forem, fazer um stories, não tentar, só, copiar, e colar, de outra pessoa, tenta se inspirar, e deixar ele, do jeito, que agrade você, porque é o que, é mais importante, gente, deixa aí, nos comentários, porque eu estou fazendo, eu fiz, os stories, e, agora, na edição, eu vendo, do jeito que ficou, me está, me dando uma vontade, de tomar café, só que eu não gosto, de café, então, deixa aí, nos comentários, se você também, ficou com vontade, de tomar um café, assim, e eu acho, que o que é, mais importante, que eu faço, é, escolher uma foto, não precisa ser, uma foto de luxo, uma foto caprichada, vocês viram aí, como foi, que eu fiz, todas essas fotos, fotos simples, em casa, a Kai, me ajudou, a fotografar, por conta, de que eu não aguento, ficar muito tempo, em pé, às vezes, as coisas simples, saem muito bonitas, e é uma questão, de você ir combinando, e treinando, eu gosto, muito, dessa, questão, de recorte, de revista, para formar, uma frase, com fontes diferentes, com letras diferentes, sempre, é, tentando fazer, com que a cor, combine, com o que, eu estou fazendo, com o que, eu estou vendo, e aí, aos poucos, você vai pegando, o jeito, de utilizar gifs, de utilizar os filtros, então, deixa aí, nos comentários, o que vocês gostariam, que eu, ensinasse, para vocês, é, aplicativos, ou, até mesmo, mais ideias, de stories, ou, de fotos, e, gente, o vídeo, é basicamente, esse, é, eu, continuo, aí, fazendo, as edições, eu, espero, que vocês, gostem, se, inscrevam, no canal, se, quiser, se, gostarem, deixa o like, e, deixa aí, nos comentários, o que vocês, querem, que eu, traga, para vocês, no próximo, vídeo, e, não esqueçam, de comentar, qual, dia, que vocês, querem, o resumo, se, querem, que eu, faça, segunda-feira, próximo vídeo, tchau,